Oi rapaziada, tranquilidade? Vamos falar no vídeo aqui de hoje Ronda Hornet, despeça apresentações Eu não vou apresentar a Hornet que todo mundo já sabe o que é Uma lenda Mas me diz aí você Tá valendo a pena ter uma Hornet hoje em dia? Pelo preço que ela tá custando? E pelo valor das peças? Vamos dar uma conferida aqui rapidinho Galera, a Hornet que a gente vai ter como base É a última Hornet que foi comercializada 2014 E na data que eu tô gravando esse vídeo A tabela FIP dela tá 40.208 reais E aí você não pode esquecer que todo ano O governo vai te dar aquela facada chamada IPVA Que aqui no estado do Paraná É 3,5% da tabela Ou seja 1.407 reais e alguns centavinhos Galera, todas as peças aqui Como eu falei Base da 2014 Só marca boa, só coisa boa Nada de coisa ruim Até mesmo porque não dá pra economizar Numa moto que passa de 230 km por hora na BR A tua vida que tá ali em cima Então, sem economia burra 1.398, um bom kit em relação Par de pneu Pirelli Não é o top, tá? Mas é um bom pneu Esse aqui, 1.518 Se você souber trocar o óleo dela em casa Você vai economizar uma mão de obra E vai pagar só 239 Num bom óleo Com um bom filtro Lembrando que Ele é 4 cilindros E ela vai levar 4 velas NGK 252 reais Se precisar ali Se estourar a bengala Precisar do kit retentor Até que não tá caro não 85,40 reais Amortecedor Tá uma coisa que não dá pra colocar Marca vagabunda É original Ocofap Esquece 1.500 Filtro de ar Original Honda 283 reais Agora, se você quiser um Cayenne Prepara aí 700 prata Pra comprar um filtro de ar E aí, fala pra mim Barato ou caro?